Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Você sabe quais são os cuidados que os pais devem ter durante a primeira infância dos seus filhos? A primeira infância é o período que vai de zero aos 6 anos de idade. Confira 5 dicas para que as crianças desta faixa etária se desenvolvam com saúde e qualidade de vida. A amamentação. A amamentação exclusiva até o sexto mês é muito importante para a saúde do bebê. Além de alimentar, ela ajuda a manter a criança imune a várias doenças. Visita aos serviços de saúde. Não abra mão das consultas e orientações de profissionais de saúde, feitas com base na caderneta da criança. Marcos do desenvolvimento. Acompanhe e estimule o desenvolvimento dos bebês, pois a cada mês a criança vai apresentando diferentes aprendizados. Andar, falar, gesticular e brincar são alguns exemplos. O estímulo faz com que estes marcos aconteçam no tempo esperado. Prevenção. Ajude a manter seu filho longe de doenças, mantendo a caderneta de vacinação e os exames médicos em dia. Cuidados com a alimentação. Não descuide da alimentação das crianças, evitando o sobrepeso e a obesidade. Priorize a alimentação in natura, como frutas, verduras e legumes. E mantenha seus filhos longe de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos e bebidas açucaradas. Além destas cinco dicas, não se esqueça de dar amor, carinho e impor limites também. O afeto é essencial na primeira infância.